Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Nosso relacionamento acabou Não vou negar foi bom enquanto durou Confesso demorou pra me acostumar Mas tudo passa eu encontrei meu lugar Encontrei meu lugar Tô de volta no bailão, de balão Namorar não dá, namorada não Tô de volta, tô De volta no bailão, de balão Namorar não dá, namorada não Tô de volta, tô De volta no bailão, de balão Namorar não dá, namorada não Tô de volta Nosso relacionamento acabou Não vou negar foi bom enquanto durou Confesso demorou pra me acostumar Mas tudo passa eu encontrei meu lugar No baile tranquilão, copo de gin na mão Bondi das bebezão, jogando rabetão No baile tranquilão, copo de gin na mão Bondi das bebezão, jogando rabetão Porque encontrei meu lugar Tô de volta no bailão, de balão Namorar não dá, namorada não Tô de volta Tô de volta no bailão, de balão Namorar não dá, namorada não Tô de volta Tô de volta no bailão, de balão Namorar não dá, namorada não Tô de volta Burila Azevedo Terror de São Paulo não tem jeito referral de São Paulo não tem jeito Inclusive É E E 23 E E E E Tchau, tchau.